Olha, antes o carro estacionava assim, olha o carro entrando aqui, tem alguns que entram com tudo. Isso é um privilégio, sentar numa cadeira, banco desse todo bonito, pro lado dos E.T. Olha só, piquei na sua mão, que bruxinho. Capulseira. Qual o nome dessa loja? Artesanatos em pedras, truças e cristais. Gemas do universo? Acho que é isso, gemas do universo. Aqui é acessórios, como se chama? É místicos, mãe? Não é místicos? Gostei disso aqui. Achei que você tinha gostado do... Ah, você achou lindos esses aqui. Lembrei da Marcia e do Walker, olha. Eles que adoram E.T. É gemas do universo. Gemas do universo. Mas se os E.T. for desse tamanhozinho, magrinho assim, quiser invadir a terra, nós acabamos com eles em poucos dias. A dona aqui, da loja, ela sempre deixa o carro dela estacionado aqui na garagem, pessoal. Então, aqui já tá a garagem aberta e ela sempre deixa aqui, ó. Estacionado aqui, ó. Tá vendo? E essa daqui é o último modelo que saiu. Tá? Só que ela não vende esse veículo. A dona que deixa aqui o carro dela. Tá vendo? Olha aí, ó. Você tem vontade de fazer um passeio de vassoura, né? Ó. Gostou, né? Gostou, nossa. Isso é um privilégio sentar numa cadeira, banco desse aí, todo bonito, pro lado dos E.T. Lembrei do Agnaldo agora. Hã? Você viu? Não é pouco, mas é feito de tronco. Os inscritos falaram que passeia na praia, quando vê um tronco já lembra do Reginaldo Agnaldo. Foram fazer caminhada hoje, os que viram tronco lembraram deles. E aí, Reginaldo, aí ó, o que que ficou marcado pra você? Que agora você tá no jogo. Eita, nossa. Aí, ó. Olha que legal. Você e o... Esse aqui tá legal. É um mago? É um mago. É um mago. E o mago. Deixa eu dar uma olhada dentro da loja bem rapidinho. Né? Tem pessoas que apreciam muito essa... As pedras, né? Porque dizem que são cristais. E que tem aí... Não sei se é energias, alguma coisa assim. Eu não tô muito por dentro disso. Olha só. Deve ter o nome das pedras aqui. Olha que interessante isso. Tá bom? Só dando uma olhadinha aí pra... Promover a loja. Vocês... Aqui não tem o nome das pedras, né? Cara, geralmente isso tá o significado na hora. Eu costumo ter muita pedra, né? Ah, pega pedra. É pra quem conhece. A loja aí não entendeu nada. Ah, tá. Principalmente eu, né? Que não conheço nada. É uma vontade, tá? Tá jóia. Precisa tirar uma... Eu fiz uma piada ali, viu? Eu falei... Não sei se vão gostar. Na verdade, a gente tem um canal. Canal Quebrando a Rotina, viu? Eu falei que é a dona da loja. Deixa o veículo na garagem. Que é a vassoura lá, tá? Eu sei que é a dona da loja, né? Ah, mais potente, né? É a mais potente, é. Mais cara também. Ah, aquela lá que é mais baratinha essa daqui. Quando a pessoa me der sentada ali na rua e fala... Olha, tem uma bruxa de pé e uma sentada. Ah, esse tipo de piada até... Vocês são da onde? Não, a gente é daqui mesmo. Ah, só. Nós somos do Paraná. Nós somos do Paraná, mas viemos morar pra cá. Já faz quinze anos, né? Como é que eu não tava com vocês? Ah, você tá pintado. Tá quebrando a rotina. Ah, eu acho que eu já vi, mano. Você mostra aqui muito a ilha, né? É, o pessoal que mora aqui já conhece bem o Paraná. É, é. Olha que você tem aqui, ó. A gente tá informando a loja, tá dando uma viada. Aham. Mas vai melhorar agora, porque a temporada vai tá bem bacana, assim. É, chegando a temporada agora, o movimento intensifica, né? Tem que se preparar. É, tá aumentando bastante a loja. Mas é pra quem gosta desse tipo de artigo. Eu acho muito interessante, mas... É, ele trabalha mais com místico, né? Assim, com a parte mística. É, eu falei místico ali na entrada, mas tem outra palavra que eles falam também, né? Resultério, místico... É, isso mesmo. Eu já estudei muito sobre religião, mas essa parte... Aí eu não entrei... É, aqui tem de tudo um pouquinho. Tem da parte uíca, da parte... As terapias... Epotéricas... Budismo... Turismo... Tem muita coisa, né? Alguma coisa de umbano, né? É, uma coisa de umbano. Então, de... Aqui tem todas as nações. Aham. Sem preconceito, né? Sem preconceito, né? É, não tem preconceito. Porque não existe. Não pode, né? É, isso que é o importante, né? Não pode existir preconceito com nada. Aqui o macumbeiro é bem recebido, católico, evangélico. Se não quiser entrar, pode entrar. Vem lá, né? É, infelizmente... A gente... Eu pensava assim que o preconceito não existia igual as pessoas promovem aí na mídia, né? É, tá cada vez pior. Mas eu comecei a observar algumas coisas... Isso existe, cara. Existe meio... De forma camuflada, né? Mas tem. Meio embustido, mas tem muito. Tem muito. E não é só sobre negros, homossexuais, religião. É sobre tudo. Sobre tudo. As pessoas têm preconceito de tudo. Sobre tudo. Se você não tá na minha bolha, o cara te trata diferente, exatamente. Sim, é. É uma coisa assim. Já é visto diferente, né? Felizmente... Ontem ainda vi um filme meio idiotinho, vocês sabem? Filme brasileiro, né? Filme brasileiro sem beijão, né? Filme brasileiro sem beijão, né? Filme brasileiro sem beijão, né? Tem, tem, tem. Doce Família. Eu esqueci o nome dos atores. Se eu for falar, eu vou mentir. Aí tem uma menina que ela é bem gordinha, que ela fez com aquele rapaz que morreu. Esqueci o nome dele agora. Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo. É com a Marcelina. É com a Marcelina, ela mesmo. É com a Marcelina o filme. Aham. E a mãe dela é magra, as irmãs todas magras. Tem uma clínica de magreza, não sei o que. Eles tratam a menina assim por uma menina ser gorda. Tipo, a menina é o alien da casa, né? Mas é isso que aconteceu. E o preconceito tem tudo. E é uma realidade, sei. É, e aí o filme passa isso, sabe? Que infelizmente acontece. Sim, é uma realidade. E ela sofreu isso desde a infância. Sim. Porque ela queria comer um pedaço de empadão a mais, ela era excluída da família, errada. Exatamente. Já criou estereotipo, né? É. Se falece menos do que as irmãs por ser escravidinha. É. Assiste pra tu ver. Qual que é o nome do filme? A Doce Família. A Doce Família. É bom. Eu sou professor de educação infantil. E professor na educação infantil creche também sofre um preconceito absurdo, gente. Preconceito absurdo. Eu já sofri, hein? O homem, né? Já sofri. O homem que geralmente eles entendem que é a mulher, né? Aham. Que tem que ser. Como se não ocorresse a mesma coisa do lado, só que é mais aceito por ser mulher. É. Mas é a mulher. Entendeu? Aí tu vê ali a professora agredir uma criança. Se pancou, botou de castigo, bateu, deu tapa na cara. Mas é mulher. Agora se é a mulher... Exato. Ninguém aceita. Mas os absurdos que a gente via quando dava aula no projeto lá. A gente dava aula no projeto social pra 114 crianças. Filhos de presidiário, de traficante, de prostituta, de... Aham. Cara, a gente via coisa assim. Eles tinham preconceito entre eles. Eles tinham preconceito dentro de casa. Aí era a mãe roubando o namorado da filha. Era, cara... Uma coisa assim que começava dentro de casa. Pensava como é que a vida da criança vai ser assim. Porque o preconceito é a falta de educação dentro do teu lado. Sim. Faz parte da formação do indivíduo. É. E aí isso acontece dentro do teu lado. É. Eu falo assim, ó. Que a gente é a nossa circunstância. É o ambiente que você vive. Você é fruto da sua circunstância. É aquilo que vai gerar a sua personalidade, seu caro. E esse realmente só tá meio feijado que não... Mas, ó. Que dá pra fazer um pouquinho aí. Uma churrasqueira. A gente ia mostrar melhor a loja. É da Marcia e do Alexandre, tá? Que a gente tava conversando agora. Tanto que a gente ficou conversando, conversando. A conversa tava legal, tava bacana. O tempo passou, só que a gente tem outro compromisso. Então, como eles falaram que no final do ano vai deixar a loja mais completa. A gente vem aí pra filmar melhor a loja deles, tá bom? Então, Marcia e Alexandre, obrigado pela recepção aí, tá? Um abraço. É, pra nós aqui andar na Ilha Cumprida agora tá muito gostoso, hein, pessoal. Parece que as pessoas estão nos vendo com tanta familiaridade. Vem conversar com a gente e isso é muito bom. Né, mãe? É, é verdade. Preço único, ó. Super 10, ó. Será que ainda continua? Super 10? É. É. Se eu tivesse uma criança aqui na praia, com certeza eu compraria isso aqui pra ela. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu ia comprar a pazinha. Já tem a pazinha dentro, ó. A pazinha, tem uns moldes pra bichinho. Pra fazenda com areia, né? Gostei. Aí, ó. Marmitex, 10 reais, hein. Já teve alguns inscritos que falaram que tava vindo aqui, ó, pra comprar. É no espetinho de gato. Tem café da... A gente tá vindo café da manhã agora. Vamos vir café da manhã, hein, mãe? No café da manhã? Tá. Vamos vir aí, em qualquer hora? Saber o horário certinho, começa a servir? Sim. Pode vir amanhã. Amanhã tá fechado? Pergunta lá. Já vê o preço. A gente já divulga aqui. Café da manhã no espetinho de gato. Vamos fazer isso amanhã, ó. Só que hoje a gente não vai comer aqui, tá? A gente foi convidado aí lá no Maranata. Um colega nosso, um colega do coração. Daqui a pouco a gente tá com ele e mostra pra vocês. Iguape. Circular pra Iguape. Até as 10. Não entendi. Café da manhã eles servem até as 10. Qual o valor? Não, aí... Vocês escolhem o que você quer comer? Tem um miço quente? Tem... Entendeu? Ah, tá. Não é um... Achei que era um prato. Não. Vocês escolhem o que você quer comer. Com uma chapa, miço quente. Aí lá tá especificado os valores, entendeu? A gente vê amanhã, hein? Então, vamos ver. Se der, né? Às 10. Não vou fazer nada, né? É isso. Provavelmente vai estar chovendo. Vai ficar na feira. É. Mas, vamos ver. Pessoal, provavelmente no próximo vídeo a gente vai estar na praia, tá? Porque eu quero... Na verdade eu queria agora, na praia. Porque tá muito cheio. O pessoal tá aproveitando aí os últimos minutos. Por conta, bem... Da chuva, né? Que provavelmente vai cair lá pra noite. Segundo a previsão, né? Tô acreditando nela. Então, a gente vai aproveitar depois do almoço. Andar na praia. E quer mostrar outra coisa interessante também que aconteceu aqui na ilha. Na realidade, é interessante, mas não é legal. É triste. Diz que teve... Epa, som alto aí. Deixa eu passar aqui. Então, a gente vai ir lá no Araçá. Pra mostrar uma queimada que teve essa semana aí. E que foi de... Foi preocupante porque... Além de pegar fogo na... Na mata lá. Que é na Restinga, né? Diz que chegou perto das casas. Bombeiro tiveram que entrar em ação. Os moradores ali ficou assustados. Vamos ver como é que ficou aquela região. Que diz que queimou muita coisa. Teve alguns canais aí que mostraram, né? Mas a gente vai lá ver como ficou depois. Podemos dizer assim, dessa tragédia. Porque acaba matando tanto animais. E prejudicando também a fauna e a flora, né? Apesar que a fauna faz parte dos animais, né? Os animais fazem parte da fauna. Então, vocês entenderam, beleza? E quem sabe, se a gente chegar aqui antes das 5. A gente filma um pouquinho a praia. Que tá bem movimentada. Tava falando isso aqui, pessoal, ó. Antes o carro estacionava assim, ó. Ó o carro entrando aqui, ó. Tem alguns que entram com tudo. E você agora tem que estacionar assim, é 90 graus. Que fala, mãe? Uhum. 45. 45 graus, né? Aí se você dar aqui, você não tem visão. E se vem alguém correndo de lá, se torna bem perigoso. A maior parte é consciente. Antes, quando era assim, ó. Estacionava aqui, ó. É... na horizontal, certinho. Você saia e ia embora tranquilo. Só olhava pelo retrovisor se tinha carro entrando. Mas aqui se tornou um lugar meio perigoso. Acho que deveria colocar pelo menos um... Uma lombada. Uma lombada aqui, ó. Tá meio complicado isso aqui. Aqui, ó. É muito frequente. E vou sair, vou sair ali, mas não vou ter visão de nada. Vai que eu fico olhando? Pode ser. Acho que não. Eu vou saindo bem devagarzinho, né? Não. Se a pessoa não estiver atenta, vai bater na minha traseira. Ó, tem até cavalo na praia, pessoal. Olha ali, ó. Mas tá cheio, ó. A gente ia dar uma volta aqui, ó. E amanhã, provavelmente, se estiver chovendo, já não dá pra andar. E muito menos vai ter gente aí. Olha o banheiro aí, piscina. Olha. Hoje tá bem movimentado. E o bom que tá bem calor, hein? Apesar que tá um ventinho frio, mas o sol tá queimando. Abafado demais. Abafado. Olha só. Provavelmente o pessoal sabe que vai chover amanhã. Aí vem aproveitar hoje. Porque sabe que amanhã não dá. Olha que legal isso aqui, ó. Pra viajar. Um dia, quem sabe, né? Então daqui a gente vai direto lá pra... Ponta Norte de Ilha Comprida. Antes vão passar no Maranata pra comer. Olha que legal que fizeram aqui, ó. Um peixe. É, a pena é que a gente tá com pressa. Criativo, né? Muito criativo. Esse pessoal que faz tipo de aterzanato aí é muito legal. Olha, ele já passou reilando, hein? Pessoal, tudo com pressa. Eu não sei o que esse pessoal vem pra Ilha Comprida com tanta pressa. Aqui não pode ter pressa, não. Vem com calma pra passear. Uma pressa danada. Ainda mais aqui é 40 por hora, hein? Não, ó. Antigamente tinha um semáforo aqui. Era semáforo. Era um radar inteligente. Deveriam colocar de novo. Ficava bem aqui, ó. Deveriam colocar. Muita gente com bandeira, hein? É, comitê, né? Aqui, ó. Por isso. Aqui é o comitê. Ó, ó, ó. Então... Ainda mais devagar. Nossa, essa parte aqui tinha gente, hein, de... Balançando bandeira. E político, né? Pessoal, sabe o que eu poderia fazer? Só que mistura as coisas, né? Eu vi ali vários políticos já. Na parte central. Quem sabe eu poderia pegar um vídeo e ir só pra conversar com esses políticos aí. Pra saber qual que é a visão deles futura, né? Se caso eles ganharem. Qual que é os projetos de governo deles. O que eles pretendem construir e fazer aqui pra Ilha Cumprida. É legal. Sem querer promover ninguém, né? Só que daí tinha que entrevistar todos. Dar oportunidade pra todos pra falar. O que vocês acham da ideia? Fala aí. Ou pego e só continuo mostrando a Ilha do jeito que eu mostro. Que é o objetivo central do... Principal do canal, né? Posso. E aí vocês dão uma opinião. Quem sabe eu possa até correr atrás. E que eu tenho alguns contatos e eu posso conversar com alguns. Beleza? Fala aí. Seria uma parte de utilidade pública. Pra trazer aí pra vocês. Eu vejo aí o... Alguns vídeos. Da Câmara. Falando de alguns políticos. Só que não tem quase visualização. Os pessoal acho que não se interessa muito. Por isso eu gostaria da opinião de vocês. Tá jóia? Então vamos primeiro aqui. A primeira opinião. Mãe. Você gostaria de ouvir alguma coisa sobre... Opinião de político. Programa de governo. Uma entrevista aí? Não? Não. Prefiro ver praia. Ver acampamento. Ver churrasco. Ver o canal por aí comigo. Eu não quero! Ai, a pescaria boa, né? É isso. Exatamente. Política, ó. Não quer saber de política, pessoal. Mas é a opinião dela, né? É a minha. Cada um tem a sua. Às vezes tem alguém aí no canal que quer saber. Aí eu coloco. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser... É a opinião, né? Tem outros vídeos que vai mostrar a praia, ilha comprida e os lugares gostosos que a gente tem aqui pra conhecer. Beleza? Eu poderia usar o meu outro canal pra fazer isso. ver. Duas peruas aqui, ó. Uma desse lado e uma desse lado. Será que é presente pra nós? Não. Pessoal, estamos chegando aqui no Maranata, tá? Pra não perder o costume, a gente vê aqui como é aquela feijoada. E adivinha? Nosso amigo Odair tá aí. Ele que nos chamou. Vamos lá. Se confraternizar com ele que é sempre um grande prazer rever pessoas como ele. Amigos como ele, né? Olha só. Olha o tamanho das crianças. Meu Deus do céu, o tamanho desse, gente. Ai, ai, ai. Pode até não ser bravo, mas só o tamanho já assusta. E eu não entraria ali nem se fosse um doce de cachorro. Pessoal, vendo essas Kombis ali? Teve uma época aí que eu fiz um movimento, que eu quase comprei uma Kombi, né? O sonho ainda continua. Só que tudo no seu tempo, né? Então a gente não vai dar um passo maior do que a perna. Vamos ver aí mais pra frente como é que vai ser. Pode ser que não seja uma Kombi. Pode ser que seja uma van. Algo que seja mais prático. Né? Pode ser um carro também. Pra gente viajar. No final do ano a gente vai fazer uma viagem longa aí. Eu quero que vocês acompanhem a gente, viu? Olha lá, ó. Olha a madame ali, ó. Que coisa linda e os bebês. E o João tá ali, né? É. Olha lá, o João e a namorada dele, ó. Olha como tão grande o bebê. É. É, a gente trouxe o João aqui pra... Pra ele. Porque eu saio de maranata. Ó. Mentira. Olha como tá bonita as rosas brancas. Eu não acredito, mas às vezes você quer acreditar que tem pessoas que tem a mão boa pra planta, viu? Ainda não? Porque ela planta aqui e está tudo, né? Olha. Tudo muito bonito. Ah, eles estão prendendo óculos até agora. Ah, verdade. É o irmão do... É, ó. Olha, ó. Depois vou dar uma olhada. Legal. Depois vou dar uma olhadinha aqui. Rapaz, deve ser banana da terra, ó. Bonito. A Nilda já foi lá, ó. Já avançou. Cadê as galinhas, mãe? Cadê? Cadê as galinhas, falou? Ah, ali não. Ah, tá. Achei que era de mim. Você come aqui com as galinhas das transmesas, ó. É, hoje não tem som ao vivo. Aconteceu um... Imprevisto aí, não vai ter, pessoal. Já tem um forró. E aí, mãe? A moça foi pegar os pratos. Aham. Torresmo. Farofa. Ah, o que é isso? Couve que eu gosto pra caramba. Bisteca. É que a gente tá chegando um pouco tarde também, pessoal. Já é mais de uma hora já. Vamos ver a Nilda fazer o prato dela aqui. Tem até uma raiva dessas panelas que você vai pegar nele e ficar rodando, ó. Né? Nossa, o Daí tá boa. Bora! Você não comeu ainda, Daí? Não, eu tava vendo vocês. É sério? É, é. Da última vez você não ventou, não. Você comeu. Demoraram demais, né? Não, porque não é que demoraram. Vocês não daram muito. Se quiser, né? É uma certeza. Aí eu falei, ó, vou comer, vai que eles não vêm. É. Eu pego o prato, por favor. Vamos, vamos. E é perigoso, ó. Só põe uma panela e outra cheia lá. Ah, não. Você demora, você fica sem. Deu tá cheia? Dá pra mim aquela lá. Aquela ali já... Hahahaha. Bora! Eu vou fazer especial, viu? Por que? Por que é especial? Por que ele tá por aqui? É tu? O prato é especial. Por que ele tá por aqui? Não, dele é especial. Ele é azul. Não cabe nada aí. Ó o prato de comida. Põe aqui, cabe mais outro prantejo. Deixa eu pegar agora a minha parte. E aí, né? É o que isso aí, Adelio? É? É o quê? Caipirinha? Cerveja. E cerveja? É gostosa. É diferente. Caipirinha e cerveja? Caipirinha e cerveja. Essa é a primeira vez que eu posso falar disso, hein? Ei, vem comigo. Você inventou? Toma no copo, tá tampando o canudo. É que tem açúcar no fundo. Toma no copo. Não gostou, não gostou. Não gostou. Também uma boa chupada dessa da minha sociedade. O insolvinho é uma boa. Boa? É um gosto diferente. E o bom é que não embebeda muito rápido. Porque tem menos alto. Mas você não misturou cachaça também? Não. Dá o cerveja. Quer dizer que você me abandona e vem pra cá, né? Tu viu? Eles estão querendo me embebedar agora, ó. Caipirinha de cerveja. É a vez dela, viu? É a vez dela jogar pinga na gente, tá? É a vez dela jogar pinga na gente, viu? Hoje eu tô suado. Vou provar ali. Ó meu pratinho aqui, pessoal, ó. Dá uma olhada. E... Isso! Desculpa. Desculpa, né? Eu vou provar ali. Caçoca com Nutella. Caçoca com Nutella. Caçoca com Nutella. Nossa, não é o sabor, hein? Agora não, mas depois tem mais. Legal, gostei. E ele já experimentou de pudim. Esperamos de pudim, muito bom. Caçoca. Caçoca com Nutella. Caçoca. Caçoca, só que esse é com Nutella. Caçoca é muito. Mas ainda tem aqui também no restaurante Se quiserem Tem aqui? Então, me fale os sabores que você tem aí Hoje eu tenho Paçoca com Nutella Ninho com Nutella Pudim, abacaxi e ovinho Abacaxi com Nutella E paçoca Os com Nutella é 8 reais Os demais são 7 E daí eu tenho a linha Cremosinho Que é mais baratinha, R$2,50 Tem abacaxi, uva, morango Chocolate Yacute e Bruais Pinta a língua E você vende toda a praia aqui ou mais no Araçá? Onde mais você vende? Mais no Araçá E aqui também no restaurante Maranata tem, né? A pessoa já veio almoçar E já pode experimentar E quem quiser uma parceria também E o telefone está onde? Esse aqui? Esse aqui Então, quem quiser fazer parceria O telefone está aqui E colocar aí no seu comércio É 13, ó 13 É, aqui dá pra ver melhor Eu vou pensar nisso De pôr lá no salão Aí eu falo com você Qualquer coisa é só falar com a Josi Tá, gente? É uma delícia Já experimentei o de pudim Qual outro que eu comi? Paçoca Muito bom Isso aí Vai levar pra casa, mãe? Não Ui, já tem um monte lá em casa Meu Deus Meu Deus Olha o papo disso É o dia inteiro Pega o papo dele pra você ver Olha só que coisinha gostosa Acho que não dá tempo Não dá tempo de fazer tanto, né? Não dá tempo de cicatrizou Até que ficou lá Coitadinho do bichinho Eles são macios mesmo Eles olham assim A cor dele é uma filhinha Tá acostumado No colo da criança lá na casa dele Ah, então é por isso Dormi até na cama Agora achou outra criança pra cuidar, ó Vou pôr no panel Nem fale isso do bichinho Tadinho Aí o cara veio e falou Você tá criando pra corte? Eu falei Mas te ferrar, pai Não dá coragem Não A gente não tem coragem pra bichinho Não se você cria, você não come, não Não come Não, esses bichinhos aí Você cria um vínculo com o bichinho Que não tem como você matar Olha só, picando sua mão Que bichinho, né? Uma pulseira Ah, ele sabe o que é de ouro, mãe? Sabe que é bom, né? Já deu o nome pra eles? Esse aqui é Augustinho A menina não sei que nome que deu Eu lhe era pra ele Carinha dele desse vergonha Vai ser um casalzinho É um casal E deu sorte de eu dar o casalzinho Porque quando levaram Não sabia Não tinha diferença Que às vezes vai dois machinhos, né? É O que é mais comum até Eita, nós Os nossos não são assim, não Eles são chatos Olha o caramba Não sei, irmão Já ia comer um Eee Você acredita Antes que eu vejo Esse pé de limão Lembre de você? Sério? Você gosta de coisa azeda Ah, eu amo limão Mostra aqui O que o Dair deu pra gente Olha O que ele tá intencionado Em transformar a gente Em cachaceiro Olha lá Você vê se dá pra filmar isso aí Sabe o que é isso aí, pessoal? Folha de Cataya Cataya Pra pôr na cachaça Segundo O que o Dair falou aqui Dez folhinhas dá pra gente Pra pôr num litro de cachaça Curtiu Tomei um pouquinho ali agora Daquele que ele curtiu Fica bem diferenciado Pra quem não conhece cataya Só se encontra aqui, né? Milha comprida Cananeia É, foi trazida pelo vídeo, né? Isso Exatamente E põe na cachaça E vira como se fosse É conhecido como Whisky do Vale do Ribeira Vai dar pra fazer Umas três litras Eu que ele vê De vez em quando Eu tomo a minha cachaçinha E... Viu, Pedro? Você põe aí no seu fim também E pode tomar à vontade Qualquer coisa Leva umas folhas de bordo também É, bordo Ele tem bastante ali Já é pra isso, né? Meu Deus Já é pra isso, Dair? Já é pra isso Parem com essa cachaçada Ninguém aguenta mais Caiu No outro dia Tá com ressaca Mais nada Ah, já cura o fígado ali, ó Direto com o... Falar a verdade pra você A gente não tá mais na idade De virar cachaçera Não, não A gente toma aqui, ó Eu tomo... Não, o cachaçero pode até virar, né? Porque se ele faz a cachaça E vende Ah, tá Pé de cana já tá tudo O degustador já... Ou consumiu o consumidor, né? Aqui também tem Mentrus Que também é bom pra cachaçera ali, ó O saco Pessoal, a gente saiu lá do Maranata E nem se despediu do... Não, se despedimos do Gers Da... Socorro Faltou da Samuel E também faltou dar Tchau pro seu colega, Samuel, né? É, é Samuel o nome dele, né? É Samuel Então, a gente se desculpa aí, viu? Samuel Não sei se ele assiste o canal Chama aqui, não assiste Não Mas depois você mostra pra ele Não sabe nem colocar Ensina ele lá E o Gers e a Socorro também, ó A gente não filmou dessa vez Mas na próxima a gente vai filmar melhor Porque a gente gosta muito daí Que é fazer uma publicidade, né? Pra que mais pessoas venham Que já tá vindo muita gente, né? É, o que é bom a gente mostra, né? E tá criando já um vínculo lá com o pessoal do Maranata Porque o lugar é bem familiar mesmo Então eu vou deixar o endereço aí do Maranata Que o pessoal do canal quiser vir lá Comer uma feijoadinha Ou no outro dia da semana também Comer uma comida diferente Dá uma passadinha lá E agora vai ter o karaokê É, hoje à noite, né? É bem... É, daqui a pouquinho já começa A gente ainda não foi nesse karaokê A gente tem que se programar pra ir E o Adair toda vez que vem de São Paulo Chama a gente pra ir comer a feijoada com ele ali no Maranata É... Aí é tão difícil a gente decidir Se a gente vem ou não vem, né? Mas hoje ele levou sorte Por quê? Que era pra gente estar acampado no meio do mato É, pra gente estar acampado É, e a Nilda me falou, né? É, mas aí com uma previsão... E eu fiquei aqui torcendo Tomara que não dê certo Tomara que chuva mesmo É, mas diz que a previsão da chuva Nessa madrugada já é amanhã É, eu tô observando aqui Será que vai ser mesmo? Porque mesmo que... Não tá com jeito, não É que tem previsão de chuva Eu vou fazer uma previsão segundo meu pai, meu vô Vê se vê alguma estrela no céu Se tiver, não vai chuva Não, a gente viu a lua ali Não tem nenhuma estrela A lua a gente viu Nenhuma estrela Então há possibilidade de chuva Não, mas é difícil a previsão errar Tão perto assim é difícil Não, é difícil E ali tem até alerta de vento Imagina você acampado no meio do mato com a ventania E chuva Sem chance Sem chance Você até fica, mas o trabalho, a dificuldade, o medo é maior É medo, né? Preocupação é alta Não vale a pena, né? Correr risco Não, não Mas tá bom O importante é que a gente viveu esse dia intensamente Ficamos do lado de amigos Pessoas que a gente tá aprendendo cada dia mais a respeitar e gostar Chegamos duas da tarde lá no Maranata Agora, ó Dez para as sete Minha amiga e irmã Essa aqui é minha irmã, Pedrão Meu Deus do céu Dez para as sete Nossa, como aprendi a gostar de vocês, cara Muito Mas pior que a gente se torna família, né? Amizade se torna muito grande Verdade, verdade Dez para as sete E foi? Dez para as sete Dez para as sete A gente chega, senta e começa a conversar E a gente falou que não ia ficar até esse horário hoje É, a gente falou Vamos depois almoçar Vamos filmar a praia Vocês não resistem Não adianta Não adianta É que você vai conversando, conversando Quando você vê, já era A conversa é boa, né? Ah, é Mas tá bom Daí, quando voltar, não esquece da gente, tá? Chama de novo Ah, o que é isso? Aí é churrasco, né? A próxima agora, se você fazer um churrasquinho Aí eu tô conseguindo vir de sexta agora A gente vai se programar Aí antes de sair de lá Da minha casa Já vou te ligar Já aviso Nilda, sexta-feira eu tô aí Daí a gente já se programa Nilda, eu tô aqui Eu tô chegando É, não Ó, amanhã Sexta-feira eu tô chegando aí Aí a gente se programa Aí nós vamos marcar Marcar um espaço Um lugar Já assamos um pedinho de frango Já compramos Já compramos uma carninha Vamos fazer a carninha Um pedinho de frango Arrumamos uns guarizé Um caipinho de cataya Que você falou Eita, lasqueira Um caipinho de cataya Vai dar tudo certo Isso aí Beleza, então Valeu, irmão Um abraço Obrigado pelo dia Não, você e eu Fale lá pro pessoal Assim, ó Vão lá no canal Por aí com o Nilda Se inscreva É Vocês conhecem o canal da Nilda? Por aí com o Nilda? Você não conhece? Minha irmã Vocês vão gostar O Pedrão todo mundo já conhece, né? Quebrando a rotina do Preto Que o Nilda já conhece Ô, o Dair Dá pra fazer um churrasco aqui também, hein? Vamos fazer Aqui, esse espaço aqui é bom, hein? Olha, beleza Vamos lá então, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau